A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é um resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é um resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida De tudo Ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Vem tudo aquilo que é mau, vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender O meu combustível Pra continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Eu sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Eu só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti És o meu alívio Quase parei Sem forças para te buscar Eu me entreguei Não aguentava mais lutar Confesso que cansei Estava tudo dando errado Mas não desisti Quase parei Foi quando te senti bem do meu lado E eu chorei Reconheci a sua voz E me acalmei Dizendo que não vai me deixar desistir Dizendo que o melhor ainda está por vir E quando parecia o meu fim A sua voz me dizia assim Vai ficar tudo bem Ainda está de pé o que eu te falei Eu sou fiel pra terminar o que eu comecei E ninguém vai validar o que eu falei Vai ficar tudo bem E se te perguntarem o que aconteceu Você vai responder Foi cuidado de Deus Te preparando Te acalmando É que o processo Me dizia assim Me dizia assim Vai ficar tudo bem Ainda está de pé o que eu te falei Eu sou fiel pra terminar o que eu comecei E ninguém vai validar o que eu falei Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem E se te perguntarem o que aconteceu Você vai responder Foi cuidado de Deus Te preparando Te acalmando É que o processo É que o processo era parte Dos meus planos Tudo bem você chorar agora Chorar também faz parte da sua história Eu não me esqueci Do que te prometi Tudo bem você chorar agora Chorar também faz parte da sua história Eu não me esqueci Do que te prometi Vai ficar tudo bem Ainda está de pé o que eu te falei Eu sou fiel pra terminar o que eu comecei E ninguém vai validar o que eu falei Vai ficar tudo bem E se te perguntarem o que aconteceu Você vai responder Foi cuidado de Deus Te preparando Te acalmando É que o processo Era parte Dos meus planos É que o processo Era parte É que o processo Era parte Dos meus planos Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Nem muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Eu ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Nem muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Eu vou curar sua alma Então mantenha calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Pois eu estava lá Pois eu estava lá Estão me perguntando se eu estou bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade está tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém Das coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu estou bem Eu lembro que estou pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu estou bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu estou bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam E quando me perguntam Eu respondo assim Assim Eu estou bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu estou bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz No deserto estar e ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade E ficar em paz É que a Tua presença Ela faz em qualquer momento Ficar em paz Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar Contigo eu sei Que vai ficar Contigo eu sei Que vai ficar Por mim eu parava agora O cansaço O cansaço me atingiu E eu desacelerei Parei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei Pra respirar um pouco Pra respirar um pouco Mas não desisti Mas mesmo assim Por mim Por mim eu parava Por mim eu parava agora Meu coração Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto medo que me aperta E me deixa assustado Por mim Por mim Por mim eu já teria tempos Parado Mas toda vez Que estou cansado E Jesus me abastece E me deixa claro Que Ele não quer Me ver prostrado É difícil Cansativo Mas Ele está lado a lado Me enviando Qualquer recurso Me aliviando Me deixando mais seguro E toda vez Que eu quero parar Ele aparece Pra me fazer avançar Por mim Eu já teria desistido Mas por Ele Eu chego lá Foi por causa Dele Que eu ainda Não parei Nem desisti Foi por causa Dele Que eu levantei E decidi seguir E é por causa Dele Que eu ainda Continuo A lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei Que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez Que estou cansado Jesus me abastece E me deixa claro Que Ele não quer Me ver prostrado É difícil Cansativo Mas Ele está lado a lado Me enviando Qualquer recurso Me aliviando E me deixando Mais seguro E toda vez Que eu quero parar Ele aparece Pra me fazer avançar Por mim Eu já teria Desistido Mas por Ele Eu chego lá Foi por causa Dele Que eu ainda Não parei Nem desisti Foi por causa Dele Que eu levantei E decidi seguir Que é por causa Dele Que eu Ainda Continuo A lutar Por causa De Jesus Que sempre me conduz Eu sei Que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Foi por causa Dele Que eu não parei Foi por causa Dele Que eu não desisti É por causa Dele Que eu estou aqui Dizendo que É por causa Dele É por causa Dele É por causa Dele Que eu não parei É por causa Dele Que eu não desisti É por causa dEle que eu estou aqui dizendo que É por causa dEle, é por causa dEle Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei e decidi seguir É por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar Foi por causa dEle É por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti É por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti É por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti